A CIDADE NO BRASIL Concluímos a quarta estação de evangelismo aqui na nossa querida Associação Paulista do Vale e foi uma grande bênção ver as nossas 280 congregações animadas na pregação do evangelho. Os nossos aventureiros, desbravadores, crianças, adolescentes e educação adventista foram os protagonistas, foram eles que arrebanharam e movimentaram toda a igreja para que nós nos fortalecêssemos na oração, para que nos fortalecêssemos no estudo da palavra de Deus e acima de tudo para que nos comprometêssemos ainda mais com a missão de pregar o evangelho. Nós estamos encerrando hoje mais uma estação de evangelismo, a estação da primavera, uma grande colheita aqui para o reino dos céus. Estamos aqui no bosque, com mais de 40 batismos, só hoje, não é? Louvado seja Deus! E nós estamos agora nos preparando para a próxima estação do ano, que é em novembro, 18 a 25 de novembro, teremos a semana especial de colheita do reencontro. E nós queremos que todas as igrejas possam abraçar essa semana e que possamos fazer um grande trabalho para a honra e glória de Deus. Queremos ter uma grande colheita, a semana do reencontro. Vem aí! Você observou no mês de setembro todo esse movimento especial do evangelismo da primavera, que é a nossa quarta estação de evangelismo. Agora nós estamos chegando na nossa última estação, que é o evangelismo do reencontro, no mês de novembro. Vimos dezenas, centenas de pessoas descendo as águas do batismo, juvenis, adolescentes, famílias, adultos, gente pequena e gente mais experiente, que se comprometeu com Cristo, que decidiu fazer parte da sua família espiritual e que está se preparando para o reino dos céus. Nós, a secretaria da igreja, estamos preparando tudo com muito carinho para que você possa participar também, assim como foi no evangelismo da primavera. O nosso coração está vibrando. Nós estamos com uma santa expectativa, porque já estamos mirando a próxima estação de evangelismo, que é a semana da colheita e a semana do reencontro, que acontece logo mais no mês de novembro. Venha conosco, participe, vá atrás daquele que se afastou. Leve a ele um livro, O Grande Conflito. Participe ativamente conosco no evangelismo, O Grande Reencontro. E queremos convidar você, que está acompanhando a gente aqui, você que é membro da TV, a continuarmos juntos, porque a missão continua. O Grande Conflito O Grande Conflito